Salve, baby fellas! Salve para o bitch fellas! Salve para o bitch fellas! Salve, bitch fellas! I'm just a kid you heard about What's up, baby fellas! Sonzinho, um showcasezinho aí? Será que pode ser, meu irmão? Na moral? Então, senhoras e senhores, nosso parceiro Fennon, tricampeão da Argentina, está com a gente aqui, que honra, que privilégio ter você e a gente te ouvir mais uma vez, irmão. Obrigado pela confiança e apoio. E essa conexão da América Latina é muito bonita. Então, muito obrigado, certo? Muito obrigado pela invitação, irmãos. Muito obrigado. Obrigado. Eu sou cold, estou muito frio, mas alguém vai tentar. Vou tentar. Irado, irado. Então vamos nessa, rapaziada. Passar aquela energia maneira pra ele. 1, 2, 3, Beatbox Nacional. 1, 2, 3! Beatbox Nacional! 5, 3, Beatbox 딱. Suena bien? vind.. O que é isso? 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 O que é isso?